Bom, meu nome é Romilson Ferreira da Silva Aqui atrás é mais um estudo aqui falando sobre as sete eras da igreja O que são as sete eras da igreja? São períodos que a igreja vai passar sobre a face da terra E aqui estão o nome de algumas cidades Éfes, Luiz Lira, Pégui, Teatira, Sá, Filadélfia e Laodiceia Eu quero que você preste bastante atenção nesse estudo Porque o que vai ser falado aqui não é falado nas denominações Os pastores não vão te informar sobre esse estudo Por quê? Porque é como se eles estivessem apontando o canhão para si mesmo Então eu não tenho compromisso com religião, com denominação alguma Por isso o que eu vou passar para você aqui é o que está dentro das escrituras Então eu quero que você preste bem atenção Cada um desses nomes aqui, já começando para você entender com clareza Cada nome desse aqui não são nomes de igrejas Os pastores falam que isso aqui são nomes de igreja Mas não são nomes de igreja São nomes de cidades Éfeso era o nome de uma cidade Esmirna, Pégui, Teatira, Sá, Filadélfia e Laodiceia Por quê? Porque a igreja, ela não pode ter nome A igreja é a igreja do Salvador em determinada cidade Então eu quero que você já comece a entender bem claro Isso aqui não é nome de igreja É nome de cidades Quando você abrir a sua Bíblia, você vai entender Se você entender esse estudo agora, você vai entender que as denominações não são igrejas Denominações são facções, são divisões Muitos líderes das denominações, Assembleia, Batista, Preteriana Fica chamando determinado grupo de seita Mas na verdade eles não explicam para os seus fiéis o que é seita Se você pegar um dicionário, um dicionário bíblico de Goiá A palavra seita significa facção, divisão, partido tomado É isso que são as denominações São facções, divisões Não confunda seita com heresia Heresia é um ensinamento errado Seita não Seita é uma facção É uma divisão criada pelo homem Então em cada uma dessas igrejas Só podia, ou aliás, em cada uma dessas cidades Só podia haver uma igreja Preste bem atenção Quando você abrir a sua Bíblia, você vai ver lá A igreja em Éfeso A igreja em Pérgamo A igreja em Teatira A igreja em Corinto Corinto era o nome da cidade A igreja em Jerusalém Em Yalchalém Yalchalã Yalchalã tinha mais de 7 mil crentes Mas no entanto a Bíblia não diz as igrejas em Jerusalém Ela diz a igreja em Jerusalém Por quê? Porque o Eterno não permite haver mais de uma igreja em uma cidade Ele permite haver uma igreja, uma cidade Uma cidade, uma igreja Por quê? Porque se você tentar criar mais de uma igreja Você não vai estar criando igreja Você vai estar criando denominações E denominações não são igreja São facções São divisões Todo nome que eles dão para uma denominação Veio do meio do inferno Aquele nome só serve para criar contenda entre os crentes Um defende o seu partido O outro defende o outro Se você não leu, você deveria ler Coríntios Coríntios capítulo 1 e Coríntios capítulo 3 O apóstolo Paulo, apóstolo Saúl fala assim Vocês estão dizendo Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro O que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando formar várias denominações Dentro da cidade de Coríntio Eles queriam criar uma igreja de Paulo Uma de Apolo e outra de Pedro É como hoje Uma da Batista, uma da Assembleia, uma da Preteriana Aí Paulo falou Para com isso Isso é facção Isso é divisão E quem causa divisão A escritura diz Não herdarão o reino dos céus Então os líderes, os pastores Criaram facções no corpo do Salvador No corpo do Machia O Machia ele quer edificar o seu corpo Mas os líderes estão esfacelando ele Estão picando ele em pedacinhos Então veja bem Uma denominação não é igreja Só para você entender É uma facção É uma divisão E quem toma partido por uma divisão A escritura diz que ele é cúlpice do pecado De divisão no corpo do Machia Espero que você entendeu bem claro Vamos ler aqui o texto aqui Para nós adentrarmos Vamos começar pela igreja A igreja que está na cidade de Éfeso Aqui diz assim A igreja Ao anjo da igreja em Éfeso Escreve Assim diz aquele que segura as sete estrelas Em sua mão direita O que anda em meio aos sete candelabros de ouro Conheça tua conduta Tua fadiga E tua perseverança Sei que não pode suportar os malvados Pois este há provas que se diziam Aposta e não são E os descobriste mentirosos Es perseverante Pois sofrestes por causa do meu nome Ó Vamos dar uma paradinha aqui Nós vamos continuar Nós vamos continuar A essa igreja Ela Ela O significado de Éfeso Significa amada Esse é o significado da palavra Éfeso Amada Essa igreja Ela era tida pelo Salvador Como a igreja amada dele E aqui está dizendo Que essa igreja Sofria pelo nome dele Por quê? Porque ela pregava o nome verdadeiro Hoje não se prega mais o nome verdadeiro Você acha que Jesus é o nome de Salvador? Nunca foi Jesus é o nome criado pela igreja católica Você vai ver Que no decorrer da história De cada uma Dessas igrejas que estavam nessas cidades Houve mudança no nome dele Eles mudaram o nome dele Essa aqui ainda estava sofrendo Pelo nome verdadeiro O nome Alcha Os apóstolos apanhavam por esse nome E sofriam nesse nome Então veja bem O versículo 4 ele diz Ele diz Por teres abandonado Aliás Vou pegar aqui Sofreis por causa do meu nome Mas não esmureceste Devo reprovar-te contudo Por teres abandonado Teu primeiro amor Ela começou a esfriar Recordo-te Pois de onde caíste Recorda-te de onde caíste Pois por teres abandonado Teu primeiro amor Aliás Recorda-te pois de onde caíste Converte-te E retoma a tua conduta de outrora Do contrário Virei a ti E caso não te converta Removerei teu candelabro De sua posição Os pastores já te avisou O que é remover o candelabro Da posição Não Os pastores não vão te explicar Isso nunca Talvez eles nem sabem disso Nem sabem o que significa Candelabro Se você pegar o capítulo Versículo 20 Fala que cada candelabro Era uma igreja Em cada cidade Era sete igrejas Sete candelabros Então o candelabro Ele é feito de sete lâmpadas O candelabro é o testemunho De uma igreja Em uma cidade Remover o candelabro Da igreja Que estava em essa Significa que essa igreja Que deixaria de ser igreja E passaria a ser Uma mera congregação Uma mera denominação Uma mera organização Criada pelo homem Ela perdia a função de igreja As denominações Não representam igreja Elas não representam Um candelabro Elas representam o que? Elas dão testemunho De unidade Elas dão testemunho De um candelabro Em uma cidade Porque o candelabro Ele era feito com sete braços Mas ele não tinha uma emenda Ele era todo unido Todo ligado Sem emenda Porque a igreja Não pode ter divisão E o que os líderes Estão fazendo? Dividiram a igreja Então remover o candelabro Do seu lado Remover o candelabro De uma igreja Significa que ela não é mais igreja Ela é uma organização Igual as denominação hoje Elas não são igreja Elas são organizações Criadas pelo homem É igual montar um boteco Em cada esquina Cada dia montou Uma diferente Vamos lá O texto diz Tens de bom Tens de bom Contudo detestar A conduta dos Nicolaitas Que também eu detesto Quem tem ouvido Ouça o que o Espírito Diz as igrejas Ao vencedor Conceder-lhe-ei Comer da árvore da vida Que está no paraíso do Criador Então ele diz assim Vocês têm a favor de vocês E que vocês detestam As obras dos Nicolaitas Vocês acham que os pastores Vão falar para vocês O que é Nicolaitas? Eles vão dizer que Nicolaitas É um grupo Uma seita Uns heréis que existiam Lá no passado Mentira Sabe o que significa Nicolaitas? Eu não tenho compromisso Com o sistema Porque eu não estou dentro De uma denominação Eu saí para poder Falar a verdade para vocês Nicolaitas vem da palavra grega Duas palavras gregas Nico e Laos Nico e Laos Nico significa sujeitar E Laos significa o povo leigo Nico significa sujeitar Subjugar E Laos significa o povo leigo É uma hierarquia que surgiu Estava começando a surgir Nessa igreja Aí os apóstolos Não aceitaram Essa hierarquia Eles correram Com essa hierarquia Mas o que aconteceu Nas outras igrejas? Você vai ver Que os Nicolaitas Entram para dentro da igreja A hierarquia surge lá dentro Você vai ver Que surge lá dentro Surgiu no catolicismo romano Está dentro das denominações Evangélicas hoje Cria-se um clero Uma hierarquia E o Salvador falou o que? O reino dos céus Não pode haver uma hierarquia Na igreja Não pode haver uma hierarquia Ele disse lá Os governos da terra Governam sobre os menores Com autoridade Mas no meio de vós Não será assim O maior será servo do menor Porque eu vim para servir E não ser servido Então veja O Salvador Ele deu o exemplo Que não pode existir Uma hierarquia Lá eles criaram Na igreja católica O Papa Os cardeais Os acebispos E vai até chegar nos padres Aí os líderes Das denominações evangélicas Correu e pegou O exemplo da igreja católica E fez O bispo O acebispo O presbito O pastoro O diáculo E foi criando um clero Uma hierarquia Criou-se os Nicolaitas Nessa igreja primitiva Os apóstolos aqui não Vocês falsos apóstolos Nicolaitas Aqui vocês não entram não Hierarquia aqui nessa igreja Não Então veja bem Lá não tinha um líder não Igual eles falam que Pedro Era o primeiro líder da igreja Não Lá os presbíteros Eles tomavam conta de uma igreja Uma cidade E eles reuniam a igreja Para ver qual era o melhor Para aquela igreja Porque não existia um clero Não existia uma hierarquia Vamos lá Vamos passar E ela durou quanto? Ela durou só até 100 anos Depois do Salvador E então depois de 100 anos Termina-se a fase da igreja de Éfeso E começa em Esmirna O que significa Esmirna? Esmirna durou de 100 a 300 anos Depois do Salvador O que significa Esmirna? Esmirna significa sofrimento Amargura Foi quando a igreja sofreu perseguição Vamos ver lá? Vamos abrir aqui e vamos ver A igreja de Esmirna Ao anjo da igreja de Esmirna Escreve Assim diz o primeiro e o último Aquele que esteve morto Mas voltou à vida Conheço tua tribulação Tua indigência És rico porém E as blasfema de alguns Dos que se afirmam judeus Mas não são Pelo contrário São sinagoga de Satanás Não tenha medo do que irás sofrer Eis que o diabo vai lançar Alguns de vós na prisão Para ser exposto à prova Tereis tribulação de 10 dias Mostraste fiel até a morte E eu te darei a coroa da vida Então essa igreja Ela era uma igreja pobre Materialmente Mas ela era rica espiritualmente Esmirna era rica espiritualmente Tinha um conhecimento tremendo Mais na frente você vai ver Que ela é o contrário Dessa última que nós estamos nela hoje O Odisseia Essa era uma igreja pobre Materialmente Mas ela era rica Ela tinha o eterno E o Salvador disse que Ele estava passando por uma grande tribulação Por isso que o nome Esmirna Significa sofrimento Por quê? Porque foi a época em que os crentes Foram jogados na arena Para os leões comerem eles Os imperadores mandavam matar os crentes Mandou perseguir Matou milhares de crentes naquela época Por isso Esmirna Significa sofrimento E ele falou Tente paciência por 10 dias Cada dia na Bíblia representa o ano É como Ele falou Fica Aguenta firme Só mais 10 anos E depois vai passar Essa fase Então veja bem Esmirna durou De 300 De 100 A 300 Depois do Salvador Vamos agora para Pérgamo Pérgamo Vamos ler Pérgamo Pérgamo significa o quê? Pérgamo significa Completamente casada Foi quando a igreja Casou com o Estado Foi quando começou a surgir A igreja católica Quando começou a surgir A igreja católica Eles criaram A religião E a política O Papa hoje Ele é presidente de Roma E chefe da igreja católica A igreja casou-se com o mundo A igreja casou com o mundo E trouxe o paganismo Para dentro da igreja Olha o que está dizendo aqui Pérgamo Ao anjo da igreja em Pérgamo Escreve Assim diz aquele Que tem a espada fiada De dois gumes Sei onde moras É onde está o trono de Satanás Lá está o trono de Satanás É o berço da idolatria Era em Pérgamo Que se adorava a Zeus Zeus Que hoje é conhecido como Deus Deus vem de Zeus Se você não sabia Então é lá que adorava a Zeus Tinha um templo dedicado ao ídolo Zeus É lá que adorava todo tipo de idolatria Era na cidade de Pérgamo Então ali começou-se a surgir Todo tipo de idolatria A igreja católica começou a brotar Nessa igreja Olha o que o texto diz Sei onde moras É onde está o trono de Satanás Tu porém Segura firmemente meu nome Algumas tradições falam Mas vocês conservam o meu nome Até aqui o nome ainda não havia mudado Era Iaucha Não havia se passado ainda para Iesos no grego E depois Iesos no latim E depois Jesus na nossa língua Não O nome ainda estava firme Capítulo 2, versículo 13 Tens a teu favor Vocês conservam o meu nome Vocês não aceitou mudar ele ainda O único objetivo de bom que essa igreja tinha A única coisa de boa Era que ela não aceitou mudar o nome O nome dela era original Era Iaucha E não Jesus Vamos lá O que o texto diz Pois não negaste minha fé Nem mesmo os dias de Antiba Minha testemunha fiel Que foi morto junto de vós Onde Satanás habita Essa testemunha fiel Antipas aqui Ele foi morto dentro de um boi Feito de metal Eles jogaram ele lá dentro do boi E fechou o boi Ele era feito de ferro O boi E pôs braza debaixo E cozinhou Cozinhou o servo do Salvador Esse Antipas Ele morreu cozido Dentro de um boi Colocado fogo nele Então veja bem Tenho contudo Algumas reprovações a fazer Tens aí pessoas Que seguem a doutrina de Balaão O qual ensinava Balaca A lançar pedra de tropeço Aos filhos de Israel Para que comessem Das carnes sacrificadas Aos ídolos E se prostituíssem Aquilo se começou agora A fazer como os católicos Fazem hoje A rezar terço E comer comida Sacrificada a ídolos Oferecida a demônios Que a Bíblia fala Então veja bem A igreja católica Já estava surgindo aqui Pérgamo Significa Completamente casada Foi aqui que surgiu Toda a bagunça A doutrina da trindade Se você não sabe Não existe trindade Trindade surgiu Foi aqui No ano de 381 Quando o imperador Teodócio Juntamente com o papa São Damasco Colocou o dogma Da trindade Eles disseram Agora Deus O criador É três pessoas É pai Filho E espírito santo Aí surgiu O dogma Da trindade Todo o paganismo Então veja bem Tudo surgiu aqui Dentro desse sistema Que já foi corrompendo Já começou a corromper tudo Tudo que você pensava De idolatria Entrou aqui Começou a afirmar Que o filho do eterno Era igual o pai Tinha o mesmo poder que ele Tudo começou a acontecer Aqui nessa corrupção Durou de 300 a 480 Vamos passar pra essa Teatira Teatira que agora É o surgimento completo Da igreja católica A igreja católica Que agora está toda Já caracterizada Aqui nessa igreja Veja bem A igreja que estava Em Teatira Teatira significa Sacrifício contínuo Foi quando a igreja Começou a sacrificar Sacrificar Fazer sacrifício Para os ídolos Já viu Fazer sacrifício E lá no parecido de norte Caminhando a pé Fazer sacrifício Para os demônios Fazer sacrifício Para a imagem e escultura É Começou aqui Na igreja de Teatira Houve a corrupção Olha o que ele diz aqui Vamos pegar aqui Teatira Ao anjo da igreja De Teatira Escreve Assim diz O filho do Criador Cujos olhos Aparecem chamas de fogo E cujos pés São semelhantes ao bronze Conheço tua conduta O amor A fé A dedicação A perseverança E as tuas obras Mais recentes Ainda mais numerosas Que as primeiras Reprova-te com tudo Pois deixas em paz Jezabel Essa mulher Que afirma Ser profetiza É a hierarquia Que já estava dentro da igreja Aquele grupo De Nicolais Que nós vimos aqui O grupo surgiu lá A hierarquia E já tinha entrado Para dentro da igreja Então veja bem Essa Jezabel Aqui Se você pegar lá No Velho Testamento Você vai ver Que Jezabel Corrompeu O reinado Do rei Acaso Jezabel Jezabel Governou Israel Mandando Para o seu próprio Marido Que era o rei Acaso Então essa Jezabel É uma hierarquia Que entrou para dentro da igreja Os padres Simbolizam a Jezabel Essa hierarquia Ela corrompeu O que o Salvador falou O reino dos céus É semelhante ao fermento Que uma mulher Tomou e misturou No meio da farinha Até que tudo Ficasse fermentado O eterno Se você pesquisar Hoje o que nós vemos Hoje nós vemos Dentro das denominações As mulheres pregando Assumindo forma Tomando cargo Dos homens Isso é permitido Jamais Lendo o livro de Coríntios A escritura diz Que não permite Que a mulher ensine E nem exerça autoridade Sobre o homem E aí o apóstolo Paulo Ainda vira e fala assim Por acaso a palavra Do Criador surgiu Foi no meio de vós Por acaso eu não preguei Da mesma forma Nas outras igrejas E ele pega e diz Se alguém não reconhecer Que este é o mandamento Do eterno Então ele está ignorando O próprio eterno E ele será ignorado Então essa Jezabel Ela é uma hierarquia Que surgiu dentro Da igreja É uma hierarquia Que estava comandando Aquele povo Vamos para a igreja de Sard A igreja de Sard Sard significa Renovação Sard começou No ano de 1517 Quando foi que começou? Foi quando Martinho Lutero Martinho Lutero Saiu de dentro Da igreja católica Ele era padre E aí ele começou Uma renovação Das denominações Por isso que existe Hoje a igreja luterana Aí começou a surgir As denominações Então quando você diz assim Eu sou wesleyano Você está dizendo Eu sou de John Wesley Porque John Wesley Foi quem fundou A igreja wesleyana Quando você diz Eu sou luterano Você está dizendo Eu sou um seguidor De Martinho Lutero Martinho Lutero Surgiu aqui A palavra renovação Por que renovação? Porque Martinho Lutero Ele começou a renovar A escritura diz aqui Que a sua obra Não foi completada Se você ler a carta A igreja de Sard Você vai ver que o Salvador Falou que não achou Concluídas as suas obras Martinho Lutero Ele tirou as imagens de cultura Ele tirou muita coisa Mas ele não tirou tudo Então veja bem Precisava se a restauração A renovação precisava Ter sido feita por completo Então essa é a igreja Que surgiu com Martinho Lutero No ano de 1517 E Filadélfia? Filadélfia começou no ano de 1757 Foi quando as pessoas Começaram a largar as denominações Agora em 1757 Não tem muitos anos isso não Começou a largar o sistema Por quê? Porque viu que as denominações Caíram As denominações se corromperam A pessoa não pode estar Dentro do sistema Tem que sair fora Filadélfia significa Amor fraterno Significa que Amor fraterno Filadélfia Filadélfia não está Dentro do sistema E se você ler Filadélfia A carta para essa igreja É linda O que o texto diz? O anjo da igreja Em Filadélfia escreve Diz assim O santo O verdadeiro Aquele que tem A chave de Davi Qual que é a chave de Davi? A chave de Davi É o nome do Eterno Essa igreja conhece Qual que é o nome do Criador Porque Davi Ele venceu Golias Com o nome de Iau Iau é o Criador Dos céus e da terra Davi conheceu O nome do Eterno Se você ler os salmos Você vai ver Que toda hora Ele fala no nome do Eterno Iau 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 Criador Se você ler na Bíblia É Jerusalém Porque nessas outras Bíblias Está paganizado Então veja bem Aquele que tem a chave de Davi O que abre Ninguém fecha E fechando ninguém mais abre Conheça tua conduta Eis que pus à tua frente Uma porta aberta Essa é a única igreja Que tem condição De pregar o verdadeiro evangelho Essas aqui não tem condição Essa não tem condição Essa não tem condição Está tudo corrompida Daqui para baixo Corrompeu tudo Corrompeu tudo Tudo corrompido Não tem condição De pregar o verdadeiro evangelho Filadélfia tem Porque Filadélfia Saiu de dentro Das denominações evangelicas Olha o que o texto diz Pus aqui uma porta aberta Para pregar o que? Para pregar o evangelho Está no livro de Coríntios Olha o que ele diz Ninguém poderá fechar Pois tem pouca força Por que essa igreja tem pouca força? Porque é um pequeno número Eles reúnem em casa Eles não reúnem denominações Esse povo é um grupinho Que reúne nas casas deles Assim como fazia a igreja primitiva Você acha que a igreja primitiva Reunia era em templos? Templos feitos por mãos de homem? Não A escritura diz que o eterno Não habita em templos Feitos por mãos de homem O templo somos nós A igreja primitiva Reunia na casa de fulano Na casa de ciclano Não tenho tempo aqui Para te mostrar todos os versículos Estou fazendo um vídeo O mais resumido possível Então veja bem Vamos lá E o que o texto diz? Conheço o teu conduto Eis que pus a sua frente Uma porta aberta Que ninguém pode fechar Pois tem pouca força Mas guardasse minha palavra E não negasse o meu nome Ela passou a conhecer Qual que é o nome original de novo Você viu que o nome Havia se perdido Aqui, daqui para baixo O nome se perdeu Passou a pregar Jesus e Jesus Mas Filadélfia recupera o nome E aí ele diz Vocês não negou meu nome Vocês agora passaram a pregar E alcha O verdadeiro nome Que é o nome do Salvador Forçarei os da sinagoga de Satanás Afirmam ser crentes Mas não são Que se afirmam ser judeus E aldins Mas não são Pois mentem Forçarei que venham Prostar-se ante aos teus pés E reconheço que eu te amo Viz que guardasse minha palavra De perseverança Também eu te guardarei Da hora da aprovação Que há de vir sobre o mundo inteiro Para essa igreja aqui Ele prometeu o arrebatamento Antes da tribulação Antes de vir a grande tribulação Então Filadélfia É a única Que está prometendo Um arrebatamento para ela Antes da tribulação Por quê? Porque ela não está dentro Do sistema Ela não está dentro Das denominações Se você ler o Apocalipse 14 Você vai ver que os 144 mil Não se contaminaram com mulheres O que significa mulheres ali? Denominações Religiões Você tem que estar fora da religião O que está escrito lá? Sai dela povo meu Para não ser de cúmplis Dos seus pecados Filadélfia saiu das denominações evangélicas E reúne em casa hoje Busca o Criador em casa hoje Filadélfia Filadélfia não está dentro do sistema Agora Sardes Sardes virou Lodiceia Os crentes de Sardes virou Lodiceia É a última era Ela está aqui Já está no finalzinho 2017 Ela começou cá atrás Essas aqui Tiatira Filadélfia e Lodiceia Vão existir até na hora do arrebatamento Tiatira e Igreja Católica Filadélfia e os vencedores E Lodiceia As denominações que estão aí hoje Tudo corrompido O que diz Lodiceia? Vamos ver? Vamos ler Lodiceia é a última E nós vamos estar encerrando Ao anjo da igreja E Lodiceia escreve Assim fala o Amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio da criação do Criador Ele está dizendo Que ele não é igual ao Criador Que ele foi criado pelo Criador Ele foi o primeiro criado pelo Criador As denominações pregam que não Que ele nunca foi criado Ele está dizendo Eu sou o princípio da criação do Criador Conheço tua conduta Não és frio nem quente Oxalá fosse frio ou quente Assim porque és morno E nem frio nem quente Estou para te vomitar de minha boca Pois diz Sou rico Enriqueci-me E nada mais preciso Não sabes porém Quem és tu O ó infeliz Miserável Pobre Cego E nu Aconselho-te que compres de mim Ouro purificado no fogo Para que enriqueças Vestes brancas Para que te cubras E não apareça a vergonha Da tua nudez E colírio Para que unja os teus olhos E possas enxergar Quanto a mim Repreendo e corrijo A quem eu amo Então veja bem Ele está mandando Essa igreja converter Essa igreja Ele fala para eles Ele fala para eles Olha o que significa Laodiceia Povo reinando Povo reinando Todo mundo acha Para pregar Acabou que mal Entra dentro da denominação Ele já está consagrando Ele é pastor Eu agora sou pastor Sou cristã Que não sabe nada Sabe nada Olha o que o Salvador Está falando Vocês são cegos Pobres Desgraçado E nu Vocês estão dizendo Que estão ricos Estão ricos mesmo De bens materiais Ela é totalmente ao oposto De Esmirna Esmirna era pobre Espiritualmente Materialmente Mas ela era rica espiritualmente Laodiceia é rica É rica materialmente Mas é desgraçada Miserável e nu É as denominações Você chega e vê Só que esse templo Com ar condicionado Você vê só pedra de granito Você vê só templos enormes E lindos e lindos Grunitos por fora Mas por dentro Mas por dentro mesmo Das pessoas Estão cheios de podridão Igual o Salvador falou Com os fariseus Vocês são igual Sepulcros caiado Parecem ser bonitos Por fora Mas por dentro Vocês são Um bando de podridão Então veja bem Laodiceia Causa vômito O Salvador falou Porque vocês são mornos Você já experimentou Beber uma água morna? Experimenta beber uma água morna Olha que você estiver Com bastante sede Pega um copo e ferve Lá e bebe Você vê Causa vômito nele Essa igreja Laodiceia Que é a última igreja É a igreja do final dos tempos Ela está causando Náuseas No Salvador E ele diz Vomitar-te aí da minha boca Vou largar vocês Tudo na tribulação Porque vocês não são quente E nem frio Vocês são mornos Eles querem ficar em cima do muro Ou nós servimos o eterno De todo o coração Ou então nós vamos pro mundo Nós não podemos ficar Laica Eles querem ir na denominação E amanhã eles querem ir pra bagunça Amanhã Nodias querem ir pra denominação Nodias querem ir pra bagunça Não é assim que funciona Quem coloca a mão no arado Não tem direito de olhar pra trás E eles dizem que tem conhecimento de teologia Que fez bacharel E o Salvador diz o que? Vocês são cegos Vocês estão precisando de comprar colírios Para ungir os teus olhos Afim de que vocês vejam Ah eu fiz bacharel Eu fiz teologia Eu agora sou doutor em divindade Você é doutor em trindade Porque do Criador Vocês não conhecem nada Laodiceia é a igreja Que causa náuseas no Salvador Então eu espero que esse estudo Foi resumido Mas eu espero que você entendeu Nós estamos na última era Laodiceia É a era em que o Salvador Vai arrebatar os de Filadélfia E vai largar eles pra trás A última era É a igreja que causa náuseas no Salvador É a igreja dos líderes Das denominações Que causam vergonha no povo do Eterno Você está vendo aí na internet Os líderes causando vexame no Evangelho Então veja bem Se bem que aquilo não é nem Evangelho Que eles estão pregando Eles estão dando comida enlatada Por seus membros Então nós temos que sair desse sistema maligno Sair desse sistema maligno E passar pra Filadélfia Passar a reunir em casa Pregar um Evangelho puro e verdadeiro Espero que você entendeu Obrigado por assistir